Me ajuda aí, me beija sim, é, deixa acontecer. Vamos nessa. Se o futuro pode ser incerto, deixa amor ficar por perto. Veja-me enquanto eu estou aqui. Um muquiz me cri, olhando nos meus olhos. Coração batendo só pra mim. Quero ouvir você pedir baixinho, que eu te faça mais carinho. Veja mais enquanto eu estou aqui. Deixa eu só ficar rolando, e a gente se amando. Tem tempo batacando, sem jamais parar. Um muquiz me cri, e assim será pra sempre. Tô lhe tão tristeza, nunca mais. Põe teus lábios sobre a minha boca, sente a sensação mais louca. Veja-me enquanto eu estou aqui. Deixa o som ficar rolando, e a gente se amando. Põe teus lábios sobre a minha boca, sente a sensação mais louca. Deixa mais enquanto eu estou aqui. Põe teus lábios sobre a minha boca. E aí E aí E aí E aí E aí